Depois de perder o grande amor, não vai ser fácil para a Lara recomeçar. Eu sei que o Christian morreu, mas a verdade é que eu ainda estou apaixonada por ele. E é do passado... Vocês não foram namorados? ...que pode vir uma nova chance. Eu não estou pronta. Eu também não. Quem sabe por isso a gente não se afina? Dia 8 A nova novela das nove Um Lugar ao Sol